Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje para falar justamente de algo muito importante. Pelo jeito, PS5 Slim chega esse ano ainda ou mais tardar, início de 2022. Eu sei que pode parecer estranho, eu sei que pode parecer algo duvidoso, mas nada mais, nada menos do que o CFO da Sony falou sobre a possibilidade da criação de um novo PS5 para conseguir, claro, fomentar a venda ao redor do mundo. Pois um dos motivos que estão dificultando que o PS5 atual esteja em todas as prateleiras é justamente o seu design e, claro, a sua arquitetura muito complicada. A Sony tentaria, então, criar algo parecido, porém muito mais simplificado, menor e mais barato. Então, meus brothers, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o noque, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, embora o PS5 tenha atingido 7, 8 pontos milhões de unidades distribuídas ao redor do mundo, a Sony não está satisfeita e o seu CFO está menos ainda. Por quê? Porque a previsão é que caso a Sony tivesse tido unidades suficientes, ela poderia estar beirando os 20 milhões de vendas atualmente. E eles sabem que eles não vão conseguir resolver isso em um prazo curto. Segundo fontes que a gente tem agora, a gente sabe muito bem que a Sony tem dificuldades também com seus semicondutores e teria até mesmo dificuldades para a produção das carcaças dos consoles. A carcaça do console estaria dificultando também a produção. Pois quem faz a carcaça, quem faz esse shield, quem faz a parte interna, quem faz tudo isso daí, são empresas que não estão conseguindo trabalhar na mesma velocidade do que a requerida pela Sony. Mas bem, o que acontece então? O CFO da Sony, Hiroki Tokok, Tokok, não, Tokok mesmo, perdão, Tokok, veio com a resposta e disse que há grandes chances de que um novo, um novo PS5 seja lançado ainda esse ano ou então anunciado pelo menos para conseguir fomentar a produção e a distribuição do console. É claro que eu fico um pouco com medo desse novo PS5, por quê? Ele seria um PS5 criado às pressas para conseguir atender ao mercado. Tem gente que já fala muito mal dos primeiros consoles, dos consoles de primeira geração, de primeiro lote. Fala, ah, ele vai superaquecer, ah, ele vai fazer barulho, ah, ele é o teste. Mas imagina uma coisa, esse console de primeira geração, ele foi pensar durante 3, 4, 5, 6 anos. O próprio Phil Spencer falou isso, que a Microsoft já está pensando no próximo console dela após ser lançado o Series X e o Series S. Então pensem nisso. E agora, por causa dos problemas que temos atualmente da pandemia, a Sony estaria pensando em criar um novo PS5 momentâneo, mudar o design, mudar o tamanho, tirar a quantidade de semicondutores que tem no PS5 atual para conseguir atender ao mercado. Ele seria, basicamente, um PS5 Slim, vamos falar a verdade. Um console menor, com menos semicondutores, um console que muda o design, então ele seria um PS5 Slim. Não tem nada no mundo que me faça pensar outra coisa. Ele seria o PS5 Slim. Mesmo a Sony não querendo chamar de PS5 Slim, provavelmente ela colocaria o nome de PS5 II. Beleza. Só que, volta aí, Biti, qual a segurança que você teria com isso? Eu, de verdade mesmo, ficaria muito preocupado de pegar um console desse. Eu ficaria muito preocupado de pegar um console que ele está sendo feito às pressas para retirar condutores, retirar partes que estão dificultando a produção do console. Tu vai pegar esse console e vai fazer ele 20%, 30% menor do que ele é agora? Beleza. Mas tem que lembrar uma coisa. Existe, existe uma razão para esse console ter esse tamanho. Existe uma razão para o PS5 atual ser desse tamanho. É a sua arquitetura. É a sua... Os engenheiros, quando eles foram criar esse console, eles pensaram em tudo. Vamos botar uma ventoinha grande o suficiente para não termos superaquecimento. Esse console não vai ter a Vapor Chamber? Vamos fazer algo que consiga fazer... um frio parecido com o que a Vapor Chamber faz, entende? Desculpa pela análise bosta que eu fiz. Mas seria basicamente isso. E aí, vocês então vão agora produzir um console que não vai ter a mesma arquitetura, não vai ter o mesmo design, vai ter menos semicondutores e com certeza não vai levar em conta todas as soluções que foram levadas pelos engenheiros de hardware na hora de criar o PS5. É claro que eu sei, a Sony não vai criar um console que você vai ligar na parede e vai queimar na hora. Ela não vai criar um console que vai ser uma bomba. Ela não tem o porquê fazer isso. Hoje, atualmente, o sucesso do PS5 é absoluto. Ela vai queimar, se queimar dessa maneira, mas o grande problema se trata justamente do a longo prazo. A longo prazo, o descarte de todas essas soluções da engenharia, descartadas, não vão fazer diferença. Eu sei também que a Sony está com dificuldade, porque o mundo inteiro está com dificuldade. Só para vocês terem ideia, esse navio que ficou encalhado, esse navio que ficou encalhado, ele prejudicou a produção de consoles. Isso aí, as empresas soltaram memorandos falando disso, porque vários e vários componentes estavam naqueles navios que ficaram sem poder atravessar o canal por causa do navio encalhado. Entende isso? Tudo prejudicando a criação de consoles. Só que eu, pelo menos, acho que não se deve abdicar, minha opinião, não se deveria abdicar da qualidade, das soluções tecnológicas, das soluções da engenharia, das soluções da arquitetura do console, somente para conseguir fomentar o mercado, porque isso daí vai ser um preço que vai ser cobrado lá na frente. Vai ser um preço que vai ser cobrado lá na frente. E volto a repetir, não que eu seja contra consoles slim. Eu acho os consoles slim muito bons. Eles são mais baratos, geralmente ele tem soluções de hardware, ele tem soluções de problema. Mas o que acontece é que esse slim agora, ele não seria para trazer soluções. Ele seria sim para trazer uma só solução, que é o que? Estoque no mercado. Ele não seria para o console esfriar mais, ele não seria por causa de um problema na fonte, ele não seria por causa de um problema no botão ejetar, ele não seria por causa de um problema de superaquecimento, por causa de um problema de barulho na ventoinha. Não, ele seria simplesmente para termos mais PS5 na loja, porque a curto prazo isso não irá acontecer segundo Hiroki Totoki da Sony. Bom, comentem aí a respeito disso tudo que eu trouxe para vocês, comentem aí a respeito dessas informações, eu fiquei um pouco preocupado e creio eu que muita gente vai ficar também. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido não esquece o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o nome que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, aquele abraço e fui! tchau, tchau.